Está em busca de um gigante confortável que comporte toda a sua família? Então é desse modelo que você precisa! Esse é o nosso lançamento! Esse modelo tem 2,58m de largura e é revestido em tecido linho. Na parte superior, temos encostos feitos de almofadas soltas preenchidas de fibra siliconada. Já no seu assento, temos espuma D33, molas em S e persintas italianas, o que proporciona muito conforto. E os pés em madeira maciça dão um toque de charme e sofisticação. E aí, o que você achou desse modelo? Ele já está disponível à venda em nossa loja. Não perca tempo e garanta já o seu!